Foi Ouro Preto que me ensinou também a gostar desse tipo de música, música como essa aqui, assim. Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar nos tempos de criança Eu não sei porquê a gente cresce Se não sair a gente já sabe dançar Aos dores que saíram a vez Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenininho Que saudade da professoria Que me ensinou um beaval Onde andará a minha cidade Meu primeiro amor Ele envolve a flor da minha Quando as travessuras eu passei Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu daria tudo o que tivesse Eu nunca tinha feito Se não sair a gente já sabiam Eu nem sei porquê a gente que ela ensinou Eu nem sei porquê a gente que ela ensinou Se não sair a gente que ela ensina A gente que ela ensina Nas cidades de onde eu nasci Pai, meu Deus, eu era tão feliz O meu bem que me domina aí Que saudade da professorinha Que lhe ensinou o reavá Onde andará a minha senha Que o meu amor andará Ele igual a toda menina Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia 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 Obrigado.